Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui porque a gente vai fazer um vídeo de Cupido, velho, isso mesmo! A gente vai ser o Cupido aqui no Minecraft e eu tenho alguns amigos também que vai participar desse vídeo, então eu vou fazer o que? Eu vou fazer eles se apaixonarem por algumas meninas, vou também fazer o meu casal principal nesse vídeo se apaixonar, que tá bem lá trazão mesmo, que é a gamatina reversa e o vidote reverso. O meu objetivo nesse vídeo é fazer com que eles se apaixonem usando as flechas do Cupido pra que eles parem de nos encher o saco e tentar atrapalhar o meu namoro com a gamatina, beleza? Então se vocês gostaram da ideia e querem saber como vai funcionar, fiquem até o final do vídeo e já vai deixando o like e se inscrevendo, beleza? Bora que bora que eu vou mostrar pra vocês onde eles estão, ali ó, tá os dois ali, olha só, gamatina reversa e o vidote reversos, estão os dois bem ali, eu acho que eles devem estar na barraquinha comprando alguma coisa, então eu vou aproveitar que eles estão um pouco mais juntos hoje e vou fazer esse desafio, beleza? Mas antes disso, eu vou dar uma olhada aqui pra ver os meus amigos, porque eu também vou dar uma trollada neles também, né galera? Hum, olá, querido amigo! Quem é você, cara? Ah, eu sou o vidote Cupido e você é o? Ah, eu sou o Homem Aranha, mas você tá voando, né? Ah, sim, eu sou o Cupido, né? Cupido voa! E dá flechada! Pum! O que é isso, cara? O que é isso? Cara, quem você quer namorar na sua vida? Ela tá me espionando lá atrás. Aonde? Aqui atrás, aqui, ó. Ô, anjo! Eu vou trocar de roupa pra ela ver me espionar. Ah, não é anjo, não! É Cupido! Cupido? Pera, você não é o vidote? É, eu sou, mas hoje eu sou Cupido. Pera aí que eu tô dando um jeito no Homem Aranha aqui. Cadê ela, cara? Eu já achei ela. Caramba, viu? Ela tá aqui comigo agora. Ah, pera aí que eu vou te ajudar, então. Flechada de vocês dois! Pronto. O que é isso aqui? É um passarinho? Eu vou pegar ele pra mim. Bem, passarinho. Agora ela vai ficar apaixonada por você. Deixa eu ver. Ah, tem que pegar TV. Olá! Ô, 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 Rafael! É, agora é a sua vez, cara. É, agora é a sua vez. Que minha vez o quê? Eu vou te ajudar a namorar a menina dos seus sonhos. Mas eu já namoro com a menina dos meus sonhos. Não tem outra, não? Não, não. Eu preciso é fazer uma trollagem, uma vingança contra a guarda do round 6. É isso que eu preciso. Ah, vingança do quê? É porque ela foi lá na minha casa e fez uma trollagem comigo. E agora eu tenho que trollar ela de volta. E ela falou pra mim vir aqui na cidade dela. Ah, tá. Entendi. Bom, vou fazer o seguinte, então. Já que você... O que que tá acontecendo? Cadê o Homem-Aranha? O Homem-Aranha tá falando aí? É, cadê vocês, gente? Estamos aqui em cima do shopping. O Homem-Aranha tá falando lá embaixo. Aqui, Homem-Aranha! O que é você, maluco? Olha. Vem ver o que eu consegui pegar aqui, ó. Calma, calma, Homem-Aranha. O que... Ô, 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 Vidote. Ô, anjo... Anjo Vidote não, né? Cupido. Cupido, né? Uhum. Você tem que me ajudar a fazer essa vingança. Olha, eu encontrei aqui itens de lava, picareta, pau, um monte de item bom nesse mercado aqui. Só que eu não sei onde é que eu vou fazer essa vingança. É meu bicho de estimação. Tá com papagaio, né? Ai, ai, viu? Olha, ô, ô, Vidote, você acha que seria legal se eu fizesse ving aqui escondido atrás dessas árvores? Já sei, eu posso te ajudar de um jeito, então. Ela gosta de você já, né? Não, não, mas mais ou menos assim. Mas eu não gosto dela, não. Ela fica só fazendo trabalhagem comigo. Então, o que eu vou fazer? Você vai fazer a trulagem aqui. Você pode fazer, sei lá, um buraco bem grande e não deixar ela sair. Aí eu vou lá, jogo uma flecha nela e jogo uma flecha em você. Ela vai vir louca atrás de você, querendo te beijar e apaixonada por você. E aí você vem e joga ela no buraco. Isso, boa ideia, boa ideia. Tá bom, tá bom. Olha, então, tá. Eu vou fazer o buraco por aqui, só que eu ainda tenho que encontrar onde ela tá. Porque um amigo meu me disse que ela estaria aqui por perto. Só que eu ainda não sei onde é. Tá bom. Vocês viram ela por aqui? Eu não vi. Ó, vou fazer o seguinte. Eu tenho um compromisso como cupido agora. Mas eu vou lá e volto a hora que você terminar de fazer o buraco, beleza? Tá bom, tá bom. Combinado, então. Tchau, papagaio e falador. Eu posso ajudar e fazer o buraco. É, eles vão ali fazer o buraco, galera. E eu vou fazer a grande coisa do vídeo hoje, né? Que é fazer a gamatina reversa e o vidote reverso se apaixonarem e ficarem junto pro resto da vida deles, não é mesmo? Então, vamos lá. O primeiro passo é acertar uma flechada no vidote reverso. Pronto, acertei. Agora, a gente vai acertar uma flechada na gamatina reversa. Pronto, acertamos. Só que, como eu sou um cupido e, tipo assim, eu não quero que esse casal separa nunca na vida deles, então eu não vou dar somente uma flechada. Eu vou dar pelo menos três flechadas em cada um. Então, vamos lá. A gente tem que dar mais duas flechadas a cada um. Só que tem que ser no intervalo de mais ou menos uns 30 segundos pra fazer efeito. Aí, ó, flechada num e flechada na outra. Pronto. É, duas flechadas já cada um. A gente espera mais 30 segundinhos e a gente já pode dar a última flechada. E aí, eles vão namorarem e ficarem apaixonados pro resto da vida deles, galera. Então, eu tô muito ansioso pra isso dar certo, hein? Tomara. Tomara. Que dê muito, muito, muito certo mesmo. E eles nunca mais... É... Nunca mais eles separem, né? Então, vamos lá. Já deu 30 segundos. Bora, 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 bora. Agora, vai ser a última flechada aí no vidote reverso e na gamba atira reversa. Ai, eu acho que eu tô apaixonado por você, vidote reverso. A gente pode casar e ficar o resto da vida juntos. Oh, eu também acho. Ah, galera, deu certo então. Boa. Agora, eu vou lá estudar meu amigo porque o meu objetivo de hoje foi concluído. Eu também achei. Ela tá bem aqui. E aí, vocês acharam ela? Achamos, e olha, já tá prontinha. Quando ela tiver aqui em cima, é só abrir esses buracos e... Cuidado, cuidado. Ai, que pedido. Cuidado, cuidado. Pra vocês não caírem aí dentro. Ó, vamos fazer o seguinte então. Vamos lá então. Já que você encontrou ela, eu vou jogar uma flechada nela e uma em você. Vambora. Bom, me segue, me segue. Ela tá bem ali, ó. Tá bem ali na frente. Parece que ela tava comprando um sanduíche. Tá, beleza. Então, eu vou acertar você primeiro. Vem cá. Ah, vai, me acerta. Vou acertar no braço e... Toma. Ai, nossa, que flecha doída. Tá, agora vai lá perto dela. Pro efeito fazer sentido. Acertei! Nem vou falar com ela. Caraca, tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Ela tá vindo atrás de mim, gente. Tá, tá, tá. Deixa aberto, deixa aberto pra ela passar por cima. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Não, não, não. É fechado. Quer dizer, pra abrir depois. Parou, parou, parou. Agora alguém... Calma. Vai, vai. Alguém tem que abrir. Ah, oi, minha querida. Tudo bem com você? Agora estou aberto. Você ficou encrecada. Deu certo. É, deu certo, povo. A gente conseguiu. Ela sumiu. Guarda do áudio 6. Você tá embaixo. Vixe, eu acho que agora quem vai... Quem vai fazer vingança com você é ela. Ah, mas olha, essa foi a minha vingança. Ela já tinha ido lá na minha casa me trollar. Foi bem feito. E muito obrigado. Vocês me ajudaram muito bem. Deu super certo. É, é, é... Como assim? E agora? Agora eu vou... Ela vai vir atrás de você, cara. Não, mas ela... Ela é uma bobona. Ela vai demorar a vir. Se vocês quiserem, a gente pode ir lá onde ela tá. Pera aí. Vem cá, vem cá. Eu vou te contar um negócio. Ah, olha bem pra cá e... Toma, flechão! Caramba, você acertou ele. Mas você tá tentando acertar a menina aranha também? Aham. A menina aranha já é doida. Já é doida. Olha, não sei se você sabe, homem aranha, mas a regra do cupido é se acertar três flechas cada um. Vocês ficam junto pro resto da vida. Então falta só mais uma. Aê. Pronto! Juntos pra sempre. Agora sim, homem aranha. Você vai ter uma esposa pro resto da sua vida e você vai ser muito feliz, cara. Eu tô fora dela, cara. Eu não tô afim dela, não. Mas ela já tá apaixonada por você, homem aranha. Você não tem escolha. Deixa ele achar. Deixa ele achar isso. Que já, já os olhinhos dele vai começar a brilhar e o coração bater sem parar e ele não vai se aguentar ficar longe dela. É verdade. Agora eu não quero mais saber de tal de cupido e de nada. Eu tô aí com fome e eu vou pra pizzaria. Vocês querem ir comigo? Bom, eu trabalhei bastante hoje. Eu acho que eu vou tirar umas folgas aí nessa piscina. Olha só que beleza. Ah, entendi. Bom, se você quiser, depois eu tô ali na pizzaria. Tchau pra vocês. Tchau. Ai, galera, vamos lá, né? Eu vou tirar agora umas folgas por causa que o cupido trabalhou demais, né? E se vocês gostaram do vídeo, deixa muito likezão. Se inscreve no canal que é muito importante. Ativa o sininho de notificação. Mande o canal pra todos os seus amiguinhos, galera. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Tchau.